Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Passando pra mostrar esse pano de prato com este barradinho. Super fácil, feito com quatro carreiras, nem muito grande, nem muito pequeno. E avisar que já tenho o passo a passo dele no canal. E quem quiser fazer, eu vou deixar a aula dele fixado no primeiro comentário. Então, fiz nesse pano com essa estampa. E o barradinho é este. Pode ser utilizado qualquer tipo de linha. E quem quiser fazer, quem gostou deste barradinho, é só dar uma olhada no primeiro comentário. Que vai estar fixada a aula dele. Até o próximo vídeo. Se vocês gostaram, deixe joinha. E aí E aí E aí E aí E aí